Olá, meu nome é Osmar, discípulo de Jesus, que luta contra a ira, a ansiedade e a gula por doce. Nos primeiros encontros no culto de CR e também nos grupos de apoio, pude observar que podia mudar hábitos e também algumas atitudes. No início do grupo, consegui identificar que era um dependente por doce, algo muito mais forte do que eu. Nesses primeiros passos, foi muito difícil sair da negação e reconhecer que não podia mudar sozinho esse hábito. Uma situação tal que poderia ter um problema de saúde a qualquer momento, pois todos os exames estavam alterados e já senti alguns sintomas físicos. Nesse momento, caiu a ficha. Vi que estava fazendo algo muito mal a mim e trazendo muitas preocupações à minha família. Então, resolvi me entregar e viver um dia de cada vez. pedindo ajuda ao Nosso Senhor Jesus Cristo e apoio ao grupo. Passando cinco meses do processo, perdi 10 quilos e consegui recuperar minha saúde e vencer essa luta. Mas apenas por hoje. Agradeço a Deus e ao grupo do CR pelo apoio e dedicação em minha restauração. Abraço a todos. 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 Abraço a todos.